Música Estão abertas as inscrições para o programa de despoluição de bacias hidrográficas que oferece 20 milhões de reais para que as estações de tratamento de esgoto ampliem o serviço no Brasil. O programa paga pelo esgoto tratado desde que sejam cumpridas as metas estabelecidas no contrato. O objetivo do programa é incentivar a implantação de estações de tratamento de esgotos para reduzir os níveis de poluição nas bacias hidrográficas. As inscrições se encerram no fim deste mês. Mais informações na página da Agência Nacional de Águas na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.